Ai, por favor, eu tenho 16% de chance! Eu quero muito ser o tubarão! Ah, eu que vou ser o tubarão! Ai, essa não... A menina com 4% ganhou! Pois tá! Agora a gente vai ter que escolher o nosso barco! Tem um veleiro! Tem um barco de pesta! Ah, e um pato! Ah, com certeza o barco de pato, Davi! Aqui é só um pato! O barco de pato é o melhor de todos! Vamos dizer então que vamos dar uma chance! Dá uma olhada pra isso! É realmente um pato! Ai, tô ansiosa! Isso vai ser divertido! Não sei se vai ser tão divertido, Sof! Dá uma olhada pra esse tubarão que acabou de ser libertado! Uou! Ele tem uma cara de assustador! Eu acho melhor você estar com a sua pistola na mão! Assim que ele aparecer, a gente vai ter que acabar com ele! Ai, vamos, vamos, vamos! É, é, é... Sof, você sabe que você não pode pular no barco! Ai, Davi, o Caíbe me buscar! Eu tô voltando! Ai! Vai, vai, vai! Opa! Ai, meu Deus! Já começamos bem! Mas... Agora vamos lá! Em busca desse tubarão! Ai, Davi, será que é uma boa ideia ir atrás do tubarão? Não, certeza não, né? Ai, 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 ai! O que é isso? Ai, meu Deus do céu! Essas pessoas não sabem nem dirigir um pato! Ai, eu acho que você que não é um bom motorista! Ah, 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 é... Se eu fosse, você não dizia isso, hein, Sof! Eu posso começar a fazer umas manobras, sai de cá! Não! Vai devagar, Davi! Se o tubarão vier atrás da gente, eu vou ter que acelerar muito! Enquanto você fica atirando! Mas o problema é que eu ainda não vi esse tubarão! Ai, será que ele existe mesmo? Ai, eu não tô ouvindo nada! Ai, eu não acredito! Certeza que era alguém que tava offline! Ah, isso foi fácil demais! Foi fácil, Sof! Mas agora eu vou deixar muito mais divertido! Porque chegou a hora de a gente pegar a melhor arma do jogo! Olha só pra isso! Por 8 mil dentes, eu acho que vale a pena lançar foguete! Uou, mas ela não é muito cara, Davi! Ah, lógico que não, Sof! Ela com certeza vai valer a pena! Ah, ah, ah... Pera lá, mil e cem robux! Ah, agora você já falou que vai pegar! Ai, tudo bem! E olha só, parece que agora eu fui o tubarão! Acabei de gastar mil e cem robux! Pra não poder nem usar arma! É, não foi muito esperto, mas eu já tô aqui com o meu barco de pato! Parece que eu tô sentindo o cheirinho de Sof! Tof, cadê você? Ai, Davi, não vale vir atrás de mim! Uh, 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 olha só como o tubarão é rápido! Já tô vendo um barco de pato bem ali! Eu espero que não seja o seu! Ou melhor, eu espero que seja! Não, 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 não! Pera lá, cadê? Vai, vai! Usa o super turbo e... Uh, 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 uh! Parece que não tinha ninguém aqui! É, não era o meu, não! Ai, essa não! Só tenho 130 segundos, Sof! Até os helicópteros chegarem! Eu tenho que comer todo mundo antes disso! Eu já tô vendo alguém aqui e... Uh, 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 uh! Ai, essa não! Parece que não tinha ninguém! Daqui a pouco as pessoas vão achar que eu sou o pior tubarão do mundo! Vai lá, Davi! Tem um monte de gente nessa sala! Ai, vai, vai! Eu tô vendo alguém ali no fundo! Ai, não! Ai, meu Deus, Sof! Não vai dizer que é você! Ai, Davi, não acredito! É, 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 eu acho que você não tomou banho, né? Eu não senti um gostinho muito bom, não! Ai, você vai ver só! Agora aqui! Uh, ai, meu Deus, eu quase voei pra cima da ilha! Rápido, eu tenho que pegar esse jet ski! Ai, vai, vai, vai! Esse jet ski é bem maneiro, hein? Eu acho que eu vou comprar um depois! Mas, Sof, eu lamento você ter morrido! Mas agora você vai ter que me ajudar a achar todo mundo! A minha missão de tubarão é comer todo mundo que tá na ilha! E olha só, eu só tenho mais 60 segundos! Tchau, barco! Uh, 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 uh! Olha só, eu acabei com aquele barco! Ih, acabei comendo duas pessoas! Sempre que aparece um dentinho na minha tela, é uma pessoa que eu comi! É, Davi, agora só tem mais duas pessoas! Vai, vai, vai! Super turbo ativado! Nossa, tem um super barco aqui! É, na verdade, agora ele vai ser só pedacinho de barco! Uh, 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 uh! Nyam, 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 nyam! Mais duas pessoas pra conta! E agora só... Parece que só tem mais uma! É, a questão é aonde que essa pessoa tá! Ela tá pertinho de você, Davi! E pertinho de mim? Eu tô vendo um ponto vermelho bem ali Então eu vou usar o meu turbo Vou vir aqui por baixo, cadê, 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 cadê? E aqui, 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 apareceu a marcação E prontinho O tubarão ganhou Olha só Eu acabei de ganhar 150 dentes Se bem que eu comprei 10 mil com Robux Mas falando nisso Chegou a hora de vir aqui e equipar a minha super arma Agora que eu não sou mais o tubarão Eu vou poder acabar com ele E daqui a pouco sofre Eu vou comprar um super barco pra gente também Eu tô até pensando nesse super jet ski E parece que ele flutua na água Uh, jet ski, eu gostei, hein? Vamos ver se cabe duas pessoas nele Mas só na hora de escolher o novo tubarão Ai, meu Deus, quase que caiu em você Ai, eu queria tanto ser o tubarão Olha só esse lançador de foguete sofre Mas ai, meu Deus, o tubarão foi liberado Deixa só ele vir até aqui Olha só, eu posso clicar onde quiser Então eu lanço meu míssil Pera lá Eu não acredito Esse pato bateu na gente Como assim? Ai, ele sabotou a gente, Davi Parece que eu acabei de entrar no barco desse cara Entra aqui, entra aqui Espera aí, espera aí Vem, vem, vem Esse pato é muito mais irado que o nosso, Sof Uou, desse eu nunca tinha visto Olha só Ele é tipo um submarino Ele tá mergulhando Ai, que demais Novo cara Eu espero que você seja um bom piloto É, na verdade, bom piloto eu acho que ele não é Porque ele bateu bem na gente Mas agora, Sof A nossa missão vai ser acertar aquele tubarão Agora, Davi, eu tô pronta Eu só espero que esse carinha esteja pronto Mas, nossa, olha que legal aqui embaixo do mar Uou, olha só Ele tá entrando no lugar que o tubarão sai Ih, pronto O tubarão foi derrotado Eu não sei o que aconteceu Mas pelo menos eu ganhei mais dentes Tá difícil de encontrar esse tubarão Mas vamos lá Agora eu vou ser a próxima Vai, vai, vai Cai na Sof, cai na Sof Vem, tubarão Vem, tubarão Agora Ai, meu Deus Caiu do seu lado de novo Eu acabei de lembrar, Sof Eu esquivei de comprar o bar Prontinho E cicleta Super maneira Equipado Cadê, cadê? Ah, tá bem aqui Parece que vai dar pra você vir junto também Ah, vai ser divertido Nossa, olha só Que maneiro, Sof A água esquicha tudo atrás de você Toma, cuidado pra não molhar o pé Ai, Davi, o tubarão tá vindo Vamos meter o pé, Sof É, é, é Mas na verdade Eu tenho um super lançador de foguete Olha só Eu vou tentar ver aonde que ele vai tá Se você mover seu mouse pra baixo Você vai conseguir ver se ele tá debaixo da água Ai, meu Deus Eu vi ele Acabou de destruir aquele bar Ai, meu Deus Eu tô com medo, Davi Cadê, cadê? Cadê assim que ele aparecer? Eu vou atirar nele, Sof É, a gente só precisa saber onde que ele tá Ai, eu tô cuidando aqui embaixo da água Mas ele não tá aparecendo Olha aqui Ele pulou Ai, 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 ai Vai, atira, atira Eu sou a Sof Recarrega, recarrega A vida dele já tá quase acabando A vida é essa verdinha aqui de cima Já foi muito mais que a metade Com certeza foi o meu lança-foguete Ai, vamos lá, vamos lá Vamos acabar com ele É, eu só não tô vendo onde ele tá Você tá vendo alguma coisa? Ai, ele sumiu, Davi É, então por que você tava atirando pra parede? Ai, eu fiquei com medo Ai, essa não O tubarão já foi derrotado E olha só, eu ganhei 240 estrelas Com certeza foi por causa do lança-foguete É, ele é muito bom mesmo Ai, meu Deus, Sof Dá uma olhada nesse chapéu de pato Ah, que engraçado Eu tô pensando aqui Quem for comido pelo tubarão Tem que comprar esse chapéu E usar na próxima rodada Ah, combinado Agora vai, por favor Cai em mim Ai, meu Deus É, Sof Parece que não é seu dia de sorte Pelo menos você vai poder andar Na minha super lancha elétrica Então acelera isso daí, Davi Que ele tá vindo Ai, ai, ai Vamos lá E agora ainda tá de noite Espero que o tubarão não enxergue muito bem a noite Ai, Sof Eu tô escutando ele Ele tá aqui, Davi Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Ali do lado, ali do lado Meu Deus, Sof Tá todo mundo louco Olha só Esses três barcos bateram E, quase que eu bato junto também Com certeza o tubarão passou por aqui Ai, meu Deus Acerta, acerta, acerta Vai, vai, vai Uou Olha só o tanto de dano que eu dei nele, Sof Isso daí é só um tiro do lança-foguete Aqui, Sof Eu tô vendo o rastro dele Agora é só olhar embaixo da água E vai, 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 vai Uhul Parece que alguém fez o resto do trabalho A boa notícia É que ninguém vai ter que usar a cabeça de pato ainda Verdade Sem cabeça de pato Porque agora eu que vou ser o tubarão Ué, Sof Como que você tá com 42%? Ah, talvez eu tenha gostado de algum sabor É, eu acho que não adiantou de nada Porque agora eu que sou o tubarão Por quê? Isso não é justo, Davi Lógico que é justo, Sof Quer saber? Vamos fazer o seguinte Se eu te comer sendo tubarão Você vai ter que usar aquela cabeça de pato E se depois, sendo tubarão, você me comer Também vou ter que usar Ah, combinado Modo tubarão Ativar Eu sou o tanto de barco que tem pra lá E agora? Eu já sou praticamente um profissional É, no modo tubarão Tchau, barcos Olha só, tem dois ao mesmo tempo, Sof É, na verdade é melhor você não olhar Senão você vai morrer de medo Porque eu sou o tubarão mais perigoso daqui Ah, eu quero só ver, Davi Você vai ver Dentro da minha barriga Isso sim Mas sabe o que é bom? Pelo menos eu fiquei com a sua moto Ai, essa não Você ficou com a minha moto Ela é super boa É, inclusive eu tô vendo uma moto igual essa aqui Ai, ai, ai As pessoas aqui tão muito boas A minha tela tá ficando vermelha toda hora Ai, pega esse barco Ai, meu Deus Eu tô quebrando todo mundo, Sof Tchau pra você, unicórnio Isso daqui tá sendo um desastre Eu vou ter que caçar um por um na água Igual com essa pessoa aqui Essa flutuando Que delícia Ah, Davi Você nunca vai conseguir me pegar Calma, Sof Eu ainda tô comendo essas pessoas que eu derrubei Inclusive Ai, ai, ai É muito difícil ficar virando sendo tubarão Olha isso Tá cheio de destroço Mas pelo visto Eu tô conseguindo comer toda Agora vamos à caça do porco da Sof Pra comer ela E ver ela usando aquela cabeça de pato Turbo Ativa Uh, eu tô vendo uma mortinha, Sof E pelo visto é você Ah, não, Davi Não Sai, 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 sai É só mergulhar Ai E agora Uh Ai, meu Deus Eu bati a cabeça na ilha Ai, toma, toma, Davi Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Sof, cadê você? Ai, eu não acredito que você tá me acertando Ai, não Haha, Sof na boca do tubarão Ai, eu não acredito nisso Consegui Essa não Parece que é agora A Sof Que vai ser o tubarão Eu vou ter que correr dela Senão vou ter que usar aquela cabeça de bato Ai, já vai se preparando, Davi Que eu tô indo Ai, essa não E ela vai tentar vir justamente em cima de mim Ainda bem que eu tenho meu super lança foguete, Sof Eu espero que você goste do gostinho de foguete Eu já tô vendo ela ali Cadê? Eu tinha visto o rastro Uh, ali daquele lado Toma, Sof Ai, ai, ai Ela mergulhou Ah, te peguei Ai, miau, miau, miau Ai, essa não Eu não acredito Eu tô na boca do tubarão Hahaha Bom, Sof Trato é trato Ai, meu Deus Olha só essa cabeça de bato Hahaha Ai, Sof Ai, meu Deus do céu Hahaha Ai, a gente tá muito engraçado Um pato e a pata Olha só que coisa mais engraçada Eu quero ver A gente ficar com essa cabeça durante uma semana Uma semana? Mas isso é muito tempo É, Sof Estamos aqui de volta no puzzle Uou, mas esse tá um pouco diferente Esse daqui é o puzzles dos elementos, Sof Agora vamos lá Nível 1 A gente vai ter que escolher entre água e entre terra Ai, eu quero ser a água É, então tá Eu vou ser a terra, então Eu já pisei aqui no botão azul Uou, e apareceu mesmo um monte de água Ai, ai, ai Olha só, eu consigo nadar Hahaha Agora vem, é só você nadar Não, Davi Mas se eu sair do botão água e desaparece Ai, daí complicou, Sof Eu acho que é por isso que tem um botão de terra bem aqui Isso Agora mais uma vez Ai, olha só Já tem escada pra você subir Ui, eu acho que é pra mim também Vem, vem, vem Agora você passa aqui Prontinho Ai, vai, Davi Apareceu a água Uhul Eu quero ver eu nadar até aqui em cima E agora, Sof Fica naquela água que já tá um de dois Ai, eu já tô vendo a saída, olha só Tem uma parede branca Uhul Vem, vem, vem Tem tempo Ai, formou meio uma lama Ai, que deve ser quando mistura água com terra Agora minha parte de novo Vem, Sof Que pelo visto Passamos pelo primeiro nível Ai, sério, foi tão fácil Foi fácil mesmo É, mas o problema, olha só Mais oito níveis pra gente desbloquear Então não vamos perder tempo, Sof Vamos mostrar pra todo mundo Que Davi e Sof São os melhores no puzzle Ah, vamos lá Fogo ou gelo Eu acho que eu vou de fogo Ah, então eu vou ser o gelo Uhul Eu pisei aqui, Sof E saiu essa parede Agora tem uma escada pra você passar Ah, então deve ser pra eu subir por aqui E deve ter alguma coisinha pra eu clicar Uhul, você transformou água em gelo Porque olha só Tinha um monte de espinho aqui embaixo Toda vez que eu saio e entro no botão Essas paredes da frente Desaparecem e aparecem Agora eu venho aqui Mais uma vez E prontinho Uhul Provavelmente deve ter alguma passagem pra mim Que isso? Uhul Uma plataforma, Sof Ai, meu Deus do céu O que você fez? Ai, eu esqueci Pulei Quer saber? Agora eu que vou ser gelo Ah, então eu vou ser o fogo Vou subir aqui Agora libera o gelo pra Sof Isso, eu tô passando Opa, acho que eu saí sem querer Ai, não, Davi Pelo menos eu descontei Ai, eu não acredito que foi por querer Ah, lógico que não Agora vai, passa no gelo Prontinho E agora eu vou pular esses lasers Uhul Pode sair Agora entra Pode sair Eu vou subir E liberar o gelo Ui, olha só pra essa rampa de gelo Vamos Sof Conseguimos Isso aí Agora vamos para o nível 3 Com certeza vai ficando mais e mais difícil Porque olha só Aqui ganhava só um troféu E ganha dois E depois vai aumentando, Sof Ai, ai, ai Eu não sei se a gente vai conseguir tudo não Ai, para Lógico que a gente vai conseguir Nós somos a melhor dupla É isso daí Eu não posso negar Mas e agora, Sof Você vai ser lava Ou vai ser água Ai, eu vou ser água Porque ela é azul Ui, é verdade Mas tá bom Eu vou ser lava Os lasers são tão difíceis Eu já tô meio perdido Olha só Tem laser em tudo que é lugar Pra cá tem água E pra cá tem lava É, então eu acho que eu vou por aqui E você vai por ali Agora vamos ver O que é que vai acontecer Sof Corre, corre, corre Tem tempo, Davi Corre, corre Ui, eu acabei de ver Tem 12 segundos Virou uma pedra Agora eu jogo um pouco de lava na sua água Uhul E eu coloco água na lava E agora eu posso passar A gente tem que ficar esperto, Sof Porque esse roxo aqui vai liberar o portal Mas o problema é que você não pode sair daí Então fica, 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 fica Vai, 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 rápido Davi, rápido E agora vem, 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 vem Corre, corre, corre A gente só tem 8 segundos Passa pelo laser Deu certo Uhul E agora temos o nível 4 totalmente liberado Que elemento será que vai ser esse? Só tem um jeito da gente descobrir Tem metal E também tem ar Dá uma olhadinha só Eu tô soltando o ar Vai, Sof Sobe Que legal Nossa, você foi muito alto Tem um botão cinza aqui Ai, ele acabou de fazer uma escada Meu Deus do céu Essa é a maior escada do mundo Ainda bem que eu tenho medo de altura Nossa, essa escada é infinita Uhul Deu certo Agora a gente pula o laser Isso, Sof Tem um botão rosa aqui Eu acho que nenhum dos dois pode clicar Eu não tô enganado Ai, ai, ai Olha só Eu vi aparecer segundo bem aqui, ó Quando eu subo no botão Aparece 5 segundos Então eu acho que a gente já desvendou o mistério desse mapa E o que será que a gente vai ter que fazer? É, você sobe no botão E em 5 segundos eu vou lá e passo e ganho o jogo Ah, não é tão facinho assim, não Ai, mas o que será que a gente vai ter que fazer, então? Aqui tem um botão de metal Deixa eu clicar aqui Uhul Olha o tamanho desse bloco, Sof Então agora é só a gente empurrar ele Ai, 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 ai Não tá dando pra empurrar Ai, ele deve ser muito pesado Eu acho que esse ventilador aqui tem que empurrar ele Quando eu empurrar? A gente só vai ter 5 segundos pra pular tudo isso daqui E cair lá no portal Ih, eu tô indo Ai, meu Deus, você tá viva? Bem, bem, bem Agora que a Sof já fez o teste pra ver se sobrevivia Eu vou empurrar o bloco e pular Uhul Esse foi fácil demais Vamos que a gente já tá no nível 5 Uhul, dá uma olhadinha Aqui a gente tem a neve e também tem a madeira Ah, então eu vou na neve Agora eu vou subir aqui Porque eu já vi que tem um botão de madeira Uhul Eu falei Apareceu um bloco de madeira Lá vai Madeira Uhul Cai com o bloco Olha, liberou a plataforma É verdade Mas o problema é que ela só vai até aqui A gente precisa de um rosa Eu já tô vendo ele E olha, tem um botão branco Então deve ser a minha vez Vai, vai Aperta no botão branco Uhul Apareceu uma bola Vai, chuta, chuta Que ela vai parar lá no rosa Nossa, só faltava cair na água Agora vem, Sof Liberou a plataforma Tô indo, tô indo, tô indo Davi, tem um botão branco lá no fundo Ah, então agora eu libero pra você, Sof Vai, vai, clica Eu acho que vai ser outra bola de neve Uhul Isso mesmo Agora eu vou jogar ela Ai, eu acabei de ver Tem um botão azul Então acerta no azul Uhul E parou exatamente em cima do botão Mas a pergunta é o que que liberou com isso Eu não tô vendo nada daqui Eu também não Eu só tô vendo aquele botão de madeira Talvez seja a sua vez de pisar pra mim, Sof Prontinho Agora é só gerar a madeira Ah, e tem um botão de neve E também a saída Ai, eu não tô entendendo como que a gente vai fazer isso Então deixa comigo, Sof Que o bloco de madeira vai salvar o dia Prontinho Você saiu de cima E agora os dois podem passar pra cá Ufa Mas agora a gente tem que dar um jeito de bolar um plano Pra chegar lá no botão branco Eu acabei de perceber, Sof E os dois estão presos aqui A gente não consegue chegar lá em cima Ai, Davi, mas pera aí Se eu pisar na tua cabeça Ai, não, não Ai, meu chapéu, Sof Olha só Você amassou essa ponta Ai, Davi, vai ser o único jeito Fica aí Ai, tá bom Vai, eu vou pular Vai, 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 vai Uhul Ai, da próxima vez Eu que você é a neve Você quer neve? Então pega Nossa, é uma avalanche Ai, eu tô esmagado Meu Deus Agora sobe, sobe, sobe Uhul E agora, Sof Nível 6 A gente tem tempo e espaço Eu, você, o tempo dessa vez A outra vez você foi o branco Ai, eu vou ter o espaço Então você vai me fazer teleportar Uhul Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vim parar aqui em cima Mas alguma coisa me diz Que eu vou ter que apertar o botão lá de cima também Como que você vai fazer pra subir aí em cima? É, Sof Eu não faço ideia Você que é do espaço Você que me teleporta Ai, deixa eu ver se eu sair e entrar de novo Uhul Calma Ai, eu não acredito, Sof Eu caí Mas o que você fez deu certo Porque liberou o portal de cima Peraí Pisa pra mim Então vai, vamos tentar de novo Ainda não liberou De novo, de novo Vai lá Uhul Agora sim E eu já parei aqui em cima Ai, meu Deus, Sof Essa plataforma quebrada Eu acabei de liberar ela Aí, olha só E provavelmente se eu pular aqui embaixo Eu vou fazer as outras Isso é porque eu consigo voltar no tempo Ih, eu voltei antes delas serem destruídas pelo Tsunami É Tsunami? Então vamos acelerar Agora já era, né, Sof E acabou o tempo Eu vou ter que voltar de novo Continua aí em cima Que agora eu já saquei Eu piso aqui Aqui embaixo Aqui no outro E agora que ela já tá erguida Eu vou morrer E passar pelo tempo de novo Corre, Sof Vem, vem, vem Rápido Uh, uh, uh Vamos Antes que o Tsunami chegue Peraí Peraí Que quebrou esse botão A gente vai ter que consertar isso aqui Eu já tô vendo um botão rosa ali E eu acho que é a sua vez, Sof Dá uma olhada nesse parkour Além de ser super fino Ele ainda tem laser Ai, eu vou precisar ter muito cuidado aqui Vai, 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 vai Você consegue Uh, até que não foi tão difícil Isso aí Agora fica Ai, mas pera lá Esse portal não liberou Liberou do outro lado E parece que sobrou pra mim Ah, então agora é a sua vez Eu já tô indo Ai, tem que lembrar Que tem que tomar cuidado Meu Deus do céu Pra que fazer um negócio tão fino assim? Ai, o laser já é difícil Ainda mais uma plataforma tão fina Eu me teleportei aqui pra cima Oi, Sof Oi, e o que a gente faz agora? Agora eu vou pisar nesse daqui E olha só O botão tem 20 segundos Fica aí Fica, fica, fica E agora corre, Sof Ai, tô indo Tô indo Uh, uh, uh Olha só Vai, vai Passa, passa, passa Ai, tem que ter muito cuidado Ai, agora vem, Sof Uh Ai, meu Deus do céu Eu não acredito que a gente conseguiu E agora, Sof Só temos mais um 7, 8 e 9 Isso quer dizer que só faltam 3 pra gente zerar esse puzzle Ah, a gente tá mandando muito bem Com toda certeza E agora temos... Ai, meu Deus, eu não acredito Você gosta mesmo de pisar nesse chapéu E agora você é a sombra Ninguém vai poder me ver Ai, eu não acredito Agora é sombra e luz Pelo visto, eu vou iluminar os blocos corretos pra você Porque quando eu saio Olha só Aparece um monte de bloco falso Eu acho que se a gente tentar... É, é... Realmente é bloco falso A minha teoria tava certa Ai, não precisava ter morrido, né, Davi? Pelo menos você não precisou fazer nada agora Vai lá, você já sabe os blocos corretos Agora o último E aí, Sof E agora você vai colocar a sombra nos meus blocos Vai aqui Uhul Ai, ai, ai Tá cada vez mais difícil Olha só o tamanho desse bloco Mais um pulo Agora sim, Sof E eu já tô vendo que tem um botão de sombra bem ali Ai, ai, ai O que será que vai acontecer? Isso aí, Sof Você tirou o laser desse bloco Agora eu consigo passar bem no cantinho Ai, isso daí tá muito estreito Ai, ai, mas espera lá Eu acho que eu vou ter que passar desse lado aqui de novo Fica ali, fica ali Prontinho Ai, ai, na verdade nem precisa Porque agora eu pulo diretamente pra cá Eu acho que você vai ter que vir atrás de mim Ai, mas tá tão apertado Que medo Ah, cuidado pra não esmagar a cara na parede, Sof Ai, agora como é que eu pulo ali? É só dar um mortal de costas Eu tô brincando É só dar um pulinho pra trás Ai, ai, ai Uhul Ai, meu Deus Que exagero Agora aqui 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 Ai, meu Deus do céu Por que que eu fui comemorar? Ai, não vai dizer que você caiu É, tá bom Então eu não caí Pronto, já disse E o som, Sof A gente chegou rapidinho Agora é só pular pra trás Ai, ai, ai O que que é isso? Ai, Davi Você errou de novo Ai, mas espera lá, Sof Eu acho que eu consigo vir aqui no cantinho Ai, vai com cuidado Uhul E não é que deu certo Na verdade eu queria fazer isso desde o começo Ah, boa Agora com muito cuidado Último pulo Sobe, 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 sobe Uhul Conseguimos Uhul Agora a gente tá no nível 8 Uau E a gente só tem mais um nível depois desse Vamos lá, Sof Ganhar quatro troféus dessa vez Vamos E olha só Temos terra E também temos metal Da outra vez Eu que fui metal Então agora Eu acho que eu vou ser terra Ah, então eu vou ser o metal Ui, olha só Eu coloquei terra E você colocou metal Ai, eu acho que eu já entendi isso A gente vai ter que criar uma barreira Pra esses espinhos aqui É, e a gente vai ter tempo A gente vai ter que ser muito rápido Mas, será que não tem como Se jogar no chão E passar deitado Olha só Eu acho que ia dar certinho Uhul É, é, é Parece que a gente tem que fazer a barreira mesmo Né, Davi Não vai funcionar Então vamos lá Tem que ser no mesmo tempo Vamos combinar então 3, 2, 1 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Clica no próximo E vem, 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 vem Ai, meu Deus Ai, o que aconteceu, Sophie? Ai, eu morri Eu não acredito Mas tudo bem Vamos de novo Volta, volta, volta A gente tem que estar sincronizado Ai, isso vai ser difícil Espera, respira, Sophie 3, 2, 1 E vai, vem, 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 vem Vai, 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 vai De novo, de novo, de novo Vai, 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 Davi Ai, já chega clicando Chega clicando Vai, 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 vai Último, Sophie Pelo amor de Deus Ainda bem que a gente pelo menos Tá ficando craque nesse daqui Agora você me segue, Sophie 3, 2, 1 Calma, 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 calma Você tá me empurrando Ai, Davi Eu tô bem pertinho de você Eu não quero morrer de novo Então prepara 3, 2, 1 Vai, vai Só mais um Vai, 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 vai Nossa, foi muito por pouco Nossa, essa foi difícil É, Sophie Eu acho que o portal já é ali Eu vou clicar na terra E você no metal Ai, meu Deus do céu O que é isso? Uh, a terra derrotou Vem, vem, vem Ai, liberou Eu não tô acreditando, Sophie É sério Dá vontade de chorar Eu acho que a gente ficou Quase uma hora ali Nossa, foi muito tempo mesmo É, galera É bom todo mundo se inscrever no canal Porque é sério Eu já tava bravo com a Sophie aqui E a Sophie já tava falando mal de mim É, a gente teve que se superar nessa Mas agora, Sophie Dá uma olhadinha A gente desbloqueou o nível 9 Uh, o último nível Então, vamos Vamos Uou, Sophie Agora a gente vai poder alterar a gravidade aqui no verde E também criar coisas no rosa Ah, eu vou ser a criação Então, Sophie Cria a plataforma Uh, tem tempo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Toma cuidado que tem laser aqui Ufa Tá ficando cada vez mais difícil Olha só Você pula na plataforma E se relar no laser Já era Tem que começar tudo de novo Ah, isso tá ficando complicado Complicado Mas agora é hora da gravidade Eu altero a gravidade dos blocos E faço ele subir E descer Ah, então eu tenho que apertar o botão rosa lá na frente Então já pode começar, Sophie Vai, vai, vai Ai, ai, ai Que medo Tá, agora espera que eu tenho que deixar melhor pra você Então, bi Isso Vai, vai Mais um Uh, deu certo E agora eu tenho que colocar lá em cima Até o mais alto Só mais um pulo Uhul Ai, pera, pera, pera Olha só Você ativou a plataforma E liberou essa daqui Se eu pisar nesse verde Eu vou liberar essa plataforma aqui também E daí eu acho que a gente vai ter que pular aqui Depois no rosa Depois ali E passar por esse X gigantesco Até chegar no portal Ai, além tudo ainda tem tempo É, Sophie Isso é realmente complicado Mas olha A hora que eu falar Você aperta E eu vou deixar a plataforma pra você saltar Então, pera Que agora eu vou colocar ela lá embaixo Então eu cliquei no rosa E tô pulando Vai, agora eu subo pra você Isso Vem, vem, vem Eu já vou ativar essa daqui Pera, Sophie Mais um salto Foi Vai, vem pra cá Ai, prontinho Agora com muita paciência Vai, 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 vai Uhul Agora eu só preciso esperar zerar pra ativar de novo Agora, Sophie É a nossa chance Vai, plataforma Anda, anda, anda Ai, se concentra, Davi Agora na rosa Uhul Eu consegui Ai, eu tô chegando, eu tô chegando Ai, meu Deus Uhul Soltar de um pro outro, Sophie Isso não vai ser nada fácil Espero que você esteja pronta Nadinha E eu tô nervosa Então vai, eu já liberei Tá valendo É só esperar o tempo certo Uhul Vai, vai, vai Eu já tô quase, Sophie Mais um E agora O último pulo pro último X Ai Quase Tá quase, Sophie Uhul Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Esse X é muito de... Sophie Sophie Cadê você? Ai, Davi Eu caí Ai, eu não acredito, Sophie Eu acho que minha cabeça vai explodir Se a gente tiver que repetir tudo isso Ah, tudo bem Se você ganhar Nós dois ganhamos Então vamos lá Uhul É isso aí, Sophie Os nove níveis completos Uou, Sophie Que lugar é esse? Uau, Davi Olha só essa escada Ela é toda colorida Ela é colorida mesmo Igualzinho eu Ai, será que a gente pode subir nela? Vamos, vamos, por favor É, Sophie Eu acho que a gente não tem escolha Porque a gente tá meio que preso aqui E a nossa saída vai ser lá em cima Ai, será que a gente vai conseguir? Mas é lógico, Sophie É só uma escada Vai, vai, vai Nossa, tem uma galera bem rápida por aqui Uhul Ai, o que foi isso? A gente caiu, Davi O que será que aconteceu? Eu não faço ideia Do nada Todos os degraus caem E daí fica somente uma cor Olha só Tem uma cor ali em cima E um tempo também Uhul É verdade, olha só Verde 3, 2, 1 Ah, então tá explicado É como se fosse uma contagem regressiva Então a gente pode subir E quando o tempo for parar A gente fica na cor Ai, mas pera lá O que é que esse cara tá com uma espada? Sophie, ele acabou comigo Ai, meu Deus Toma cuidado, Davi Eu tô tentando Eu achei que o maior perigo aqui fosse a escada Mas tem um cara com uma espada Super mal Será que ele conseguiu essa espada lá em cima? Eu acho que sim Talvez no final dessa escada Tem um monte de prêmio Ai, olha só Ele tá vindo atrás de mim Vai, 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 vai Uhul Eu tenho que ser rápido Porque se ele chegar até aqui Ai, dá uma olhada Ele tá ali atrás Vai, 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 vai Vermelho, vermelho, vermelho Sophie, eu acho que dá pra ir mais um Ele tá bem atrás da gente Ai, Davi Me espera Ele tá só um lance de escada atrás de você, Sophie Melhor você acelerar Porque esse cara aí Ele não deixa barato Ai, isso daqui vai ser muito difícil Eu achando que era só uma escada colorida Já ia dar o nome até de Davi Block Porque é igualzinho a mim Uhul Nossa, eu dei um salto, Sophie No último segundo Ai, alguém acertou a gente Todo mundo morreu Ai, eu não acredito A gente tá preso num pesadelo, Sophie É uma escada super legal Mas tem várias coisas malvadas aqui Ai, Davi Eu tô vendo umas coisinhas aqui embaixo Eu vou comprar Eu não quero nem saber Já tô ficando estressada com isso Ah, aquele raio laser vermelho Apareceu de novo Ai, Sophie Eu também não quero nem saber Bupina de velocidade 150 Robux Eu acho que ninguém vai ligar E a gente comprar Bupina ativada E agora vamos ver Sophie, eu tô super rápido É, não adianta estar rápida Se você não parar na cor, Sophie Você ainda tem que parar na cor que fala Ah, mas agora tá bem melhor, Davi Uou, Sophie Já tamo quase no meio da escada Ai, essa mola de velocidade é muito boa Ela é incrível Ai, eu fiquei conversando quase Que eu esqueci que tinha que parar na cor Vai, 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 vai Uhul Eu tô passando por todo mundo Ainda bem que as pessoas aqui não têm espada Ai, Davi, é verdade Essas pessoas são chatas demais Onde já se viu não poder subir uma simples escada Ai, eu tô com medo desse laser Tem alguém que não para de tacar o laser Uou, dá uma olhadinha na altura que a gente tá, Sophie A gente tá incrivelmente... Não, não, não Ai, um carinha me deu uma espadada Eu tive que pular Senão eu ia morrer Vem, Davi, vem, Davi Eu já tô chegando Uhul Consegui Ai, o quê? Você conseguiu chegar no céu? Sim, tô aqui em cima Ai, meu Deus, Sophie Eu tô vendo Ai, 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 ai Eu vou chegar também Vai, 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 vai Uhul Isso daqui não tá parecendo com a saída Ai, Davi Alguém aqui matando todo mundo Nossa, Sophie Dá uma olhadinha As espadas estão bem aqui Ai, agora eu tenho uma Ah, mas o que aconteceu? Ai, a gente spawnou aqui embaixo Ai, parece que resetou tudo Agora vamos acelerar, Sophie Não tem mais ninguém lá em cima Com licença Ai, Davi Então agora é nossa chance Vem Eu tô tentando Mas é difícil ficar conversando E pular nessa escada ao mesmo tempo É verdade Tô bem concentrada Então vai, Sophie Você tem a velocidade Então você tem que ser a primeira a chegar Ih, eu já tô quase chegando Olha na barra aí do lado Ô, Sophie Eu já tô vendo você em cima Peraí que logo, logo eu tô aí Ai, mas tem alguém com laser Ai, não Toma cuidado, Sophie As pessoas aqui são muito más Elas ficam acertando a gente com tudo Ai, Davi Não veja a hora da gente conseguir uma espada também Ô, Sophie Eu cheguei em cima Ai, peraí lá Eu tenho duas vitórias E com cada vitória Eu posso pegar uma arma diferente Agora eu tenho essa espada de duas vitórias Com certeza é mais forte que essa de uma vitória Nossa, eu tenho uma dourada Tenho uma super bomba Uma arma laser Uma super arma laser E ainda dedos de laser Ai, que eu acho que essa menina tá soltando Ai, então é por isso que tinha um monte de laser em tudo que é lugar Ai, inclusive em mim Me acertaram, Sophie Ainda bem que eu nasci aqui em cima Eu acho que pelo visto A gente vai ter que conseguir mais vitórias Porque cada vitória vai dar uma arma melhor Davi, pega a arma mais poderosa pra você proteger a gente É, o único problema que a mais poderosa é só essa daqui Mas agora eu tô descendo Ai, eu não acredito Eu errei o mapa Sophie, eu não quero ser chato Mas eu acho que eu vou testar a minha espada Aqui Ai, eu acabei com a Luciana Coitada dela Ai, Davi, coitada Não tem outro cara aqui Ele tá com a cabeça do noob do Minecraft Ops Parece que ele se foi também Ai, Sophie Eu acho que eu tô deixando o poder mexer com a minha cabeça Eu tô ficando muito maligno Ai, Davi Eu acho que faz parte Porque essa daqui é a escada da raiva Ela deixa todo mundo com raiva Ai, eu tô com raiva mesmo Essas cores sumem E daí eu caio lá embaixo Ai, ai, tá me dando uma tontura Sophie, eu só viro pro lado Só pro lado Só pro lado Uh, uh, chega na próxima Olha só Essa altura Eu tô muito, muito, muito alto Ai, eu ainda tô aqui embaixo Ai, Sophie Como? Você tem velocidade Tem que aproveitar agora Então a gente vai chegar lá E as pessoas vão acabar com a gente Eu tô indo Subindo Uh, uh, uh Cheguei, cheguei, cheguei Agora eu tenho três vitórias Pronto pra espada dourada Uh, uh Muito bem, Davi Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Uh, uh Mas essa espada Ela é muito devagar Olha só Eu tenho que bater mil vezes nele Pra arrancar um pouquinho de vida É verdade Tem gente com arma muito mais poderosa Muito poderosa mesmo Mas o problema é que todas elas precisam de vitórias A não ser essas daqui Que a gente pode comprar com Robux Mas eu acho que a gente não deveria, não é mesmo? Ou será que sim? Haha Hum, gostei da resposta Eu confesso que eu já tô de olho nessa super luva Ah, o Davi Ela deve ser muito poderosa Deve ser mesmo Porque custa 450 Robux Eu acho que eu tô falido Mas pelo menos Uh, uh, uh Ai, não Ai, ai, ai Sophie, por que você tá jogada no chão? Uh, uh Mais uma vez Ai, não, Davi Você vai ver só Ai, eu vou ver o que, Sophie Eu tenho um braço mecânico Isso quer dizer que eu posso acertar To... Ufa, essa daqui não vai Eu acho que essa área aqui Não pode acertar ninguém Mas agora que ela saiu Uh, 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 uh Eu jogu ela pra cima É? Então toma Ufa, o que que é isso, Sophie? Que arma é essa na sua mão? Corre, 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 corre Onde que você conseguiu isso? Vem cá, Davi Agora eu acho que eu tô mais forte Ai, ai, ai Eu não acredito Ainda bem que eu tenho a minha super luva Opa Eu acho que ninguém vai se importar Se eu derrubar todo mundo Então pra você E pra você também Hahaha, Sophie Eu tô muito maligno Ai, eu caí Mas agora é só subir de novo E acertar todo mundo que tá tentando subir A escada da raiva Porque agora eu sou uma pessoa com muita raiva E com essa manopla irada Ai, o que que é isso? Você tá descontrolado Ai, eu não sei o que tá acontecendo, Sophie Mas pelo visto eu tô me divertindo Derrubando todo mundo Tchau pra você Tchau pra você E pra você Ai, essa daqui eu não tô conseguindo Vai, 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 vai Ai, é muito legal arremessar todo mundo Eu acho que elas devem tá me odiando agora Ai, eu não falei Ela acabou comigo Mas agora, Sophie Eu acho que a gente pode experimentar Esse tapete de arco-íris Uau, isso parece ser muito legal Lógico, ele é colorido Ele deve ser o melhor de todos E talvez a gente consiga chegar lá em cima Sem ficar subindo na escada Nossa, vai parecer que a gente tá até roubando Ai, é verdade Esses itens de Robux são muito poderosos É só eu clicar aqui E pronto Olha só o meu super tapete Combinando com o meu chapéu E com o meu corpo inteiro O problema é Ai, eu já descobri Eu tava pensando como que faz pra usar Mas é só eu voar normal Sophie, eu tô indo lá pra cima Uou, você tá voando Que legal Eu ainda tenho uma linha de arco-íris Atrás de mim Essa escada é muito grande Ela fica maior ainda Quando você olha de longe Aqui, Davi, tô aqui em cima Oi, Sophie Parece que você tá um pouquinho devagar Mesmo com a velocidade Eu vou te ajudar Se você vier aqui, as pessoas vão te acertar Eu vou pegar a minha super luva Ah, você já chegou Eu ia te proteger Uou, Davi, dá uma olhada nessa bomba Eu acho que a gente já consegue pegar Ai, já consegue mesmo Vou pegar ela na mão E soltar bem aqui Lá vai bomba Ai, parece que ela caiu lá embaixo Eu que não queria estar embaixo dela agora Ai, ela deve ter matado todo mundo Talvez eu soltar do seu lado Ah, não Ai, Sophie, deixa eu testar É só pelo entretenimento É, então deixa eu testar a minha aqui também Tá aqui, a bomba tá aqui Ai, não Minha cabeça saiu voando Mas tá tudo bem Você nasceu aqui do lado Sophie do céu Essa bomba Ai, eu vou até pegar de novo Ele é muito forte Ai, eu vou me lançar pras nuvens e... Uou Picadinho de Davi pra todos os lugares Ai, Davi, essa menina me matou Ela tá com raio laser Tô pegando ela, eu tô pegando ela Por que que eu não consigo acertar? Vem pra cá, vem pra cá Você mexeu com a Sophie Agora você vai... Ai, Sophie, eu tentei Mas ela acabou comigo Ai, ela tá muito poderosa É, Sophie Parece que por mais forte que a gente fique Sempre vai ter alguém mais forte que a gente É, pois é, Davi Mas foi legal Foi muito legal Sophie, eu acho que a gente veio parar no Color or Die Ah, isso parece ser muito assustador É melhor a gente fugir daqui Rápido, pega a sua tinta A sua tinta? É, ué A gente pega aqui Ai, agora eu tô todo vermelho Isso quer dizer que eu posso esconder as paredes vermelhas E o monstro não vai vir até mim Uuuh, eu tô invisível agora É isso aí, agora o monstro não consegue ver você Porque, ó, quando a gente tá na cor certa Ele fica sem saber o que fazer Agora, se a gente tiver na cor errada Ou não tiver em nenhuma cor Ai, já era, Sophie A gente vai morrer Ai, eu não quero morrer Ai, eu também não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa pra ajudar a gente Talvez essa trilha tá na grátis Mas talvez se eu desbloquear a Overpower Isso, pega ela São 100 Robux Mas eu acho que não vai ter problema Uuuh, haha, olha só Eu tenho tipo uma cauda Que legal, Davi Assim é muito mais fácil pra eu te encontrar Mas olha só Aqui também tem um balde bem legal E não esse balde normal Compra, compra É, tá bom Uhul Ai, eu espero que isso daqui espante o monstro Uhul, seria muito bom Falando em monstro Por que será que esse monstro tá aqui? Torne-se o monstro Nossa, parece que com 129 o Robux Eu vou poder virar o monstro e assustar a Sophie Mas ela não pode saber disso Porque no meio do vídeo Eu vou virar esse monstro E dar um super susto nela Eu vou te pegar Ah, você vai ver Davi, o que que você tá dando risada? Vamos logo Nada, nada Eu só tava vendo esse monstro assustador Ai, assustador mesmo Espero que ele não me pegue Então você vai ter que ficar nessas paredes vermelhas Mas tá tudo bem, Sophie Eu acho que esse monstro nem deve ser tanto assim Monstro, cadê você? Ai, também não precisa ficar chamando ele, né Sophie? Uhul, olha só Eu já tenho o pincel E pelo visto a gente vai precisar de 13 Primeiro já foi Estou escondida Ninguém pode me ver Ai, ai, ai A minha tela tá diferente Ai, Davi, ele tá vindo Nossa Sophie, o monstro passou Ufa, foi por pouco Até que funciona Ficar escondido no vermelho Ai, mas pera lá Como que faz pra gente mudar de cor? Eu não consigo abrir essa daqui Ai, tá falando que a cor é errada Deve ser porque a gente tem que achar a vermelha É mesmo Mas onde será que a gente vai achar? Ai, ai, ai Eu não acredito Ela tá bem aqui Vamos, vamos, Davi Ele tá vindo Rápido, rápido Uhul, deu pra jogar tinta Ai, que massa Mas eu espero que ele não entre aqui dentro Ainda bem que ele foi embora O que é isso? Tá parecendo uma chave de fenda? Tá falando que é pra gente abrir uma ventilação Hum, faz sentido O difícil vai ser fazer isso sem se esconder, Sophie Porque olha Eu não camuflo mais Nem no azul Nem no roxo Nem no vermelho Eu não tô mais invisível Ai, Davi, isso vai ser muito difícil Tá tudo bem A gente só tem que ser muito rápido Uhul, uhul Ei, pera lá, Sophie O que é isso daqui? Eu acho que é a ventilação Ai, Davi, é por aqui Ai, clica, clica, clica Nossa, foi por pouco Ai, minha tela já tava ficando estranha E quer dizer que o monstro tá perto Olha, uma porta Uhul Ai, que lugar mais estranho Uhul, eu achei muito legal Olha, tem um parkour Aí, olha só a minha cauda Ela fica mais colorida ainda aqui Ela combinou com você Só espero que ela me ajude no parkour Vai, vai, vai Vem, Sophie Vamos Ai, a hora que chega nesse pincel Fica muito difícil Ele é muito fino Cuidado, Davi, cuidado Mais um Não, não, não Ai, eu morri Ai, eu também morri A gente tem que tomar cuidado, Sophie Ai, eu não gosto de parkour Ai, eu também não Vai ser muito mais difícil Ai, ele tá vindo, ele tá vindo Volta, Sophie Ufa, ainda bem que ele não me pegou Rápido, Sophie A pegada dele foi pra lá Então vem pro lado contrário Vem, 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 vem Ai, ele tá chegando Ai, vem aqui Ai, ainda tem um pincel Esse monstro Esse monstro que não é muito esperto Como que ele não consegue ver a gente aqui Ai, mesmo ele não sendo muito esperto Eu tô com medo Ai, mas cadê essa cor laranja Davi, tá aqui Ai, o monstro também tá aqui Ai, que raiva Bem quando a gente tava quase pegando a cor Pronto Agora vem, Sophie Joga tinta, joga tinta Vamos, vamos, vamos Vamos, rápido Parece que aqui dentro Ele não consegue pegar a gente E olha, a gente tá amarelo Eu tô até combinando com o meu balde radioativo Ai, eu gostei Mas a gente tem que desbloquear a amarela agora É, não dá pra gente ficar parado Eu lembro que eu vi ela perto daquelas vermelhas E o problema é como chegar lá Eu já tô perdidinha aqui Ai, ele tá vindo Nossa, eu senti até o bafo dele Ai, olha só essas patas Todas coloridas Certeza que ele rouba a cor das pessoas Ai, eu espero que ele não pegue o meu cabelo azul Ai, Sophie Olha a amarela Rápido, joga tinta Ai, tá que doadinho Essa foi sorte Foi muita sorte Ai, mas pera lá Aqui parece que precisa de uma serra Eu não consigo mais passar Eu acho que a gente tem que vir aqui primeiro Tem uma porta Uh, mais uma porta Ah, isso tá com cara de mais um parkour Nossa, e esse parece ser muito complicado Olha isso Ah, esse daqui é muito doido Ai, eu tô até perdido Tô indo logo atrás de você Agora sobe aqui Mais um pouquinho aqui pra cima Nossa, é muito doido mesmo Ah, agora o último pulo Uh, conseguimos E agora a gente tem a cor verde E mais um pincel pra conta Agora temos quatro pincéis Eu não tô conseguindo abrir isso daqui Parece que precisa de uma chave É, parece mesmo Mas tudo bem Vamos ver agora o que a gente vai achar na sala verde Daqui a pouco a gente vai chegar na cor azul Imagina nós dois de azul Ah, verdade Eu amo azul Agora a gente tem que procurar a verde Ah, e também os pincéis que estão espalhados Olha, eu acabei de achar um Eba, mais um E que lugar é esse? Eu fiquei todo preto Uau, o que será que tem aqui? Parece bem sinistro Ah, mas ó Eu achei mais um pincel Eba E aqui parece que tem outra saída E talvez o monstro nos ache aqui Vamos Ai, ai, a minha tela Corre, corre, corre Ah, ele me pegou Ai, Suf Eu não acredito que você se foi Ah, tá tudo bem Eu comprei uma vida e já tô voltando Uau, eu não sabia que dava pra comprar vida Ai, que bom Já pensou a gente ter que fazer tudo de novo Mas agora eu quero ver a gente se encontrar Ai, ou melhor Eu espero que o monstro não me encontre Nossa, Suf Eu fui me esconder E acabei de achar Não Eu não acredito Eu tava tão perto do verde Ai, eu cheguei a jogar tinta na parede Davi, você morreu Ai, pois é, Suf Ainda bem que eu consegui ressuscitar Agora vamos Eu cheguei tão perto da porta verde Ai, que raiva Mas tudo bem A gente vai conseguir junto É verdade A gente é o melhor time Vem, vem Ele foi pra lá Corre, corre, corre Ele tá atrás de mim Ufa, essa foi por pouco Nossa, ele passou muito perto Mas, Suf Dá uma olhadinha aqui Rápido, rápido Errou Conseguimos É, mas parece que aqui a gente vai precisar de um triângulo Olha só É tipo um quebra-cabeça Fala que tá incorreto É, eu acho que a gente vai ter que encontrar esse triângulo Espera lá Aqui tem um pincel E também tem a tinta verde azulada Uh, eu fiquei muito legal nessa cor Ai, combinou com o seu cabelo, Suf Mas agora a gente vai ter que ir atrás desse triângulo Hum, eu acho que ele deve estar na próxima fase Uh, é verdade Talvez se a gente desbloquear a próxima porta E esse azul claro Se eu não me engano Ele tava lá no primeiro parkour Eu acho que era vermelho, não era? Isso, era o vermelho Então a gente só tem que achar Aonde que tá Aquela partezinha do vermelho O problema é achar as coisas aqui Ainda mais com esse monstro Correndo atrás da gente É verdade, tudo parece muito igual E além disso, aquele monstro não ajuda em nada Ai, eu não gosto de labirinto Calma, Suf É só você me seguir Ah, se você falou, tudo bem Ah, eu não falei Aqui tá a ventoinha E se eu não me engano, o vermelho era aqui do lado Do lado não O parkour era aqui na ventilação mesmo Na ventilação? Uh, é verdade Vai, vamos jogar a tinta Vamos, vamos O triângulo tá aqui mesmo Agora o difícil vai ser descobrir Aonde que... Ai, pera lá Eu não acredito Eu achei que já era aqui Mas na verdade é na outra porta Eu acho que era lá na porta verde Eu acho que eu já sei o melhor jeito de ir pra lá Vem, é só me seguir Tô te seguindo Mas pera aqui Eu acho que era por aqui Ai, Davi, que medo Vem, vem, vem Uh, uh, uh Achei, Suf Achei Uh, uh Agora é só colocar o triângulo Aí desbloqueamos Mais uma cor Ih, ah Finalmente a gente tá azul Ai, a gente achou o azul tantas vezes Mas agora ele não aparece mais Ai, é verdade A gente não acha nunca Ai, dá uma olhadinha aqui do lado, Suf Ah, não acredito Uhul E olha só Parece que aquela serra tá bem aqui E se eu tô bem lembrado Eu acho que era uma das primeiras portas É verdade Tinha madeira lá no começo Se eu não me engano Era virando Ai, não é aqui Mas pera lá Talvez aqui Ai, também dá Ai, ele tá aqui Vem, vem, vem Dá a volta Ai, corre, corre Vai aqui, 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 aqui Uhul Vem pra escada Vem pra escada Ele tá quase alcançando Ufa, essa foi por pouco Ai, eu já tô de saco cheio Eu não consigo mais fazer nada nesse jogo Cara, eu tenho que ganhar Dá licença Ah, isso daqui tá muito difícil Uhul Finalmente Vai, é só serrar E agora sim Ai, pera lá Por que a gente tá com essa madeira na mão? De novo esse parkour? Ai, que saco Mas vamos lá Vai, vai Esse parkour na verdade é diferente Ele parece ser até mais difícil que o outro Olha, Davi, o chão é vermelho Ai, exatamente Será que a gente fica da cor vermelha se cair? Ai, eu espero que não Porque a gente já tá no azul Agora eu vou ficar roxo Faz um pincel Agora da cor roxa ficou fácil Ai, ai, ai Vai, vai, vai Ai, Davi, você falou cedo demais Eu morri de novo Ai, Sophie Mas me diz que você conseguiu comprar vida Se não lascou Eu consegui sim Fica tranquilo Eu sei onde tá o roxo A gente já passou por lá muitas vezes Que tal a gente se encontrar lá? Combinado Oi, Davi, te encontrei Oi, Sophie Ai, já vamos jogar tinta roxa Vamos, vamos logo Hum, tem uma escada Sobe, 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 sobe Subindo Ai, que lugar mais estranho Olha o tanto de escrita, Sophie Esse lugar aqui é tudo preto Nossa, é verdade Ai, mas agora tem um pulo muito distante Como que a gente vai fazer isso? Ah, eu acho que aqui que a gente tem que colocar a madeira Hum, deu certo Você é um gênio, tá escrito Muito obrigado De nada, Davi O que? Eu tinha respondido o jogo Que falou que eu era um gênio Ah, eu achei que você tava falando comigo Ah, mas muito obrigado também, Sophie E agora com esse martelo Eu acho que a gente já sabe onde tem que ir Onde? Naquele começo Que a gente tinha cor vermelha E tinha um vidro pra quebrar Ai, eu acabei de lembrar Que a gente tá sem nenhuma cor Ai, corre Ui, ele quase me pegou Ah, ainda bem que a gente conseguiu É, vidro Eu que não queria ser você Você já vai quebrar Agora a gente tá na cor rosa A cor rosa a gente passou várias vezes Ainda bem que conforme o tempo passa A gente vai lembrando das coisas É, pelo menos isso Eu acho que ele devia tá por aqui Ai, mas cadê esse rosa? A gente passou tantas vezes por ele Olha, Davi, tá aqui Aqui, aonde? Cadê você, Sophie? Ah, tá aqui Vai, 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 vai Antes que o monstro chegue Vamos, vamos, vamos Uh, a chave tá bem aqui Então eu acho que quer dizer Que a gente já tá quase terminando, Sophie Uhul, até que enfim Uh, eu acho que é um desses parkours aqui, Sophie Eu lembro que o cadeado tava no final de um Ai, é verdade Daquele mais difícil É o mais difícil Acho que deve ser esse daqui O pesadelo dos parkours Ai, é verdade É bem esse Pelo menos agora Eu acho que falta pouco A gente já tem 11 pincéis Isso, vamos lá O que a Sophie não sabe É que no final Eu vou virar um monstro Pra assustar ela Ha, ha, ha O que você tá falando aí, Davi? Ai, é que eu tô Eu tô feliz Eu tô feliz Que eu consegui quase Passar de primeiro parkour Eu já tô quase no final Espera Uhul Esse cadeado é enorme Deve ter uma coisa muito boa dentro Ih, não acredito que a gente conseguiu Mais um pincel Ai, pera lá Tá falando que a gente tem todos Eu acho que a gente fez alguma coisa de errado, Sophie Ai, pra mim ainda falta um Sério, Sophie Eu não tô mais aguentando Procura pincel Esse vai ser o último lugar Ai, a gente vacilou muito Ai, é verdade, Davi Mas eu acho que agora a gente vai encontrar Uh, aqui era aquele lugar que tinha madeira Ai, só se a gente se preocupou com a madeira E não olhou bem por aqui Olha, aqui uma entrada Ai, não acredito Ai, o seu pincel tá aí O meu também Ha, ha, ha Eba Agora sim finalizamos Finalizamos nada A gente tem que achar aquela placa Que tinha os pincéis Daí sim Eu acho que a gente consegue terminar Ai, o mais difícil é que agora A gente não tem cor pra se esconder Ai, mas pera lá Eu achei Uhul Dá uma olhada nessa sala Uhul Será que é por aqui? Com certeza Ai, que lugar mais legal Uhul Uau, olha só esses desenhos É tipo um desenho 3D Olha, se eu vejo daqui Eu consigo ver um coração Mas quando eu chego perto É um monte de risco Ha, ha Olha, uma lâmpada E até uma árvore ali no fundo Mas pera lá O que é aquela cadeira ali? Eu acho que é pra gente ir lá É mesmo Tem um balde branco Tcharam Pra chegar ao final É preciso ir no começo Então a gente tem que voltar, Sophie Naquela parte que a gente vai quando morre Ha, ha, essa eu já tô craque Ai, pior que já tá craque mesmo Olha o tanto de vezes que você morreu E não que você morreu também Ai, tá bom Mas você morreu mais Ha, ha, vem aqui O branco tá aqui Eu acho que agora é só a gente jogar Vamos Uou Olha só o tanto de porta que apareceu Nossa, que lugar legal Acho que a gente vai ter que escolher uma Vai Ha, ha Que que é isso? Que que é isso? Tá muito doido Tá muito doido Tá tudo colorido Eu acho que esse daqui deve ser o meu mundo Apenas observe Observar o... Ai, o monstro O monstro tá ali Ele tá ali Será que eu tenho que correr? Tá falando pra eu observar Mas eu não quero ficar observando esse monstro Você escapou E parece que eu ganhei uma vitória Tá bom então, né? Ai, Davi Foi difícil Mas eu até que gostei Vamos de novo Vamos de novo Ah, ela quer ir de novo Então, pera lá Que eu ainda tenho um presentinho É só clicar e usar Uh, parece que eu sou um monstro Ha, ha, ha Nossa, cadê a Sophie? Eu tenho que achar a Sophie Sophie, cadê você? Eu já entrei Davi, eu já tô aqui no labirinto Eu tô aqui no duto, Sophie Vem aqui Duto? Pera aí que eu vou achar Ha, Sophie Ha, ha Eu sou um monstro Davi, é você Eu não acredito Vou te pegar Ha, ha, ha Ah, você vai ver Socorro, socorro, Davi O quê? Ai, meu Deus, Sophie O Andréu tá com você Vem, me ajuda, por favor Ai, ai, ai Ha, ha Parece que você tá querendo mesmo a sua amiga, não é? Eu só vou liberar ela Depois que vocês assaltarem a mansão do Sr. Rico Vamos aproveitar que ele tá na aula de yoga E ir agora Ai, meu Deus, Sophie Eu nunca saltei nada Eu não sei nem o que fazer Ai, Davi Eu que eu não quero assaltar ninguém E agora? Volados Isso não importa Vão logo Ai, tá bom, tá bom, tá bom Mas por onde, por onde? Ah, eu não sei nem pra onde ir Pelo lixo, seu medroso Davi, a gente não tem escolha Vamos, vamos Ai, 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 ai Oh, mas dá uma olhadinha, Sophie Essa mansão grande mesmo Esse cara deve ser podre de rico Olha só Todos esses dinheiros espalhados É, é verdade Ainda que o ladrão vai roubar tudo da gente depois É, eu que não vou ficar pegando esse dinheiro aqui, então Ai, meu Deus Eu acabei de dar um mortal E eu nem sei dar mortal Nossa, será que a gente veio parar na mansão do Sr. Rico? É, é, é Eu acho que isso é meio óbvio, né, Sophie? Dá uma olhada na estátua dele ali Esse cara tem estátua em tudo que é lugar Nossa, é verdade Nem tinha reparado que era ele ali Agora vem Eu já achei uma flecha E ela está falando para a gente Encontrar água para regar a planta Isso daqui está ficando estranho Mas olha só Pelo menos tem um cachorrinho para a gente O que é isso? Ah, só porque eu ia falar que ele era fofinho Ele destruiu a gente Esse cachorro Ele me matou com uma mordida Ele está louco Acho que ele viu a gente pegando dinheiro, Sophie Nossa, eu vim parar aqui para fora Isso é porque você não passou no checkpoint Não pode ser noob, Sophie Tem que passar no checkpoint Sempre que vê Agora parece que eu já achei a água Está na hora de regar a planta Sophie, vai logo Abre o portão para mim Está bom, mas entra rápido Senão eles vão perceber que a gente está invadindo Vamos, vamos, vamos Você lembra que a gente não pode chamar a polícia Senão ele vai acabar com a gente Agora rápido Vamos regar essa planta E essas coisas de rico São boas mesmo Só coloquei uma aguinha E a planta já ficou gigante Olha só para essa sala Está parecendo que tem decoração Chinesa, japonesa, não sei Que casona Esse cara pelo visto tem dinheiro espalhado por toda a casa Mas Eu ia falar que a gente tem que achar uma saída Mas eu acabei de encontrar um botão Aqui sem querer Vai levar a gente para uma passagem secreta Dá uma olhadinha nisso As coisas não são nada baratas Que lugar que é esse Olha só Está cheio de lava aqui Esse cara é rico, Sophie Isso aqui deve ser água Até Irmão Ai, meu Deus, Sophie Isso é lava mesmo Ai, quem vai querer ter lava em casa? Que loucura Pois é Essa galera rica aí Não tem nem onde gastar mais dinheiro E fica comprando lava Olha só Tem até uma cachoeira de lava Ao invés de ser uma cachoeira de chocolate Esse cara colocou lava Ai, ai, o que é isso? Sophie, a ponte meio que quebrou Ai, quero ver como é que eu vou passar agora Olha, eu estou vendo um caminho Então vamos, Sophie Que finalmente Aqui tem mais um checkpoint E como esperar? Esse cara tem mais uma estátua Quantas estátuas será que esse cara tem na casa dele? Isso daí não é normal, não Ai, Davi, eu não sei Mas parecendo que vai ser difícil sair daqui Se bem que uma estátua minha ficaria bem bonitona Bonitona? Ia assustar todo mundo, isso sim Ah, sai pra lá, Sophie Sai pra lá Que vamos fugir logo daqui Eu entrei nessa pra te salvar E ainda você vai ficar me zoando Olha o portal Ai, como que a gente veio parar aqui? Ai, eu não sei Isso daqui está ficando cada vez mais louco Esse cara tem até portal Ai, meu Deus Eu não posso ficar pulando enquanto eu converso Ai, cuidado, Davi, cuidado É só pular aqui Aqui E agora vamos lá Ai, mas que raiva Eu fiz tudo isso pra salvar a Sophie E ainda vou ter que roubar esse bilionário E tem mil desafios na casa dele E quer saber? Não foi pegar esse dinheiro que eu estou assaltando Vou vir aqui e vou comprar uma super jetpack Agora sim O que? Eu amo jetpack Se bem que aqui Olha só, tem vários trampolins Faz a gente dar mortal Olha só, eu estou dando três mortais E agora eu boto de novo minha jetpack, né? Porque eu não sou obrigada Olha só o tanto de engrenagem que tem nesse lugar Ai, de jetpack fica até divertido Então vamos se mandar logo Olha só, a gente está de novo naquela estátua Ai, pra que lado será que a gente tem que ir agora? Com certeza é pra cá, Sophie Lembra daquele botão? Ele está bem aqui E agora a gente aperta Ai, meu Deus Ele abriu a boca Ai, o que é isso? Ai, meu Deus Será que a gente vai ter que entrar na boca dele? Eu não quero Ai, que nojo Ele botou a língua pra fora, Sophie Eu acho que a gente vai ter que entrar Ai, que coisa estranha É, esse cara é doido mesmo Além de ter mais três estátuas aqui Olha só Tudo isso fica dentro da boca dele Se a gente apertar aqui nesse botão Olha só, está parecendo feliz e triste Feliz e triste A gente consegue mudar o humor dele Só passando aqui Feliz, triste E triste de novo A questão, Sophie É pra que que serve tudo isso? Mas olha, Davi Pensando bem Isso daqui está parecendo um tipo de senha É, eu acho que eu já desvendei Aqui está escrito o número um Ai, pera lá Que o tubarão está passando E pelo visto Ele está feliz Então acho que a gente tem que vir aqui É, na verdade já está E deixar ele feliz Ai, olha só Aqui tem o número dois E ele está triste Então tem que colocar lá também E aqui no número três Também está triste Ah, então o meu agora já está prontinho Agora eu aperto esse botão aqui Consegui tirar o laser, Sophie Aqui tem mais laser ainda Ah, mas isso aqui está facinho É só a gente pular Uh, o pulo desse jogo, Sophie É muito maneiro É, tá vendo? Eu fiquei prestando atenção no pulo E fui queimado, laser Ai, eu não acredito que você morreu É, mas tudo bem O que eu ia falar É que esse pulo aqui É tipo o Super Mario Olha só que engraçado Ai, Sophie Tem um super dinossauro aqui É, na verdade é só um esqueleto Mas mesmo assim ele dá medo Olha o tamanho dessa coisa É, Sophie Olha só Tem mais uma estátua aqui É, Sophie Esse cara é absurdamente louco Não tem tipo uma pirâmide aqui Louco e apaixonado por estátuas, né? Porque olha só quantas Por estátuas não Apaixonado por ele Ainda bem que eu tenho a minha jetpack E eu já vi que o botão está bem aqui Ha Olha só Eu descobri a passagem secreta Ai, é verdade Eu até estava esquecendo da jetpack A primeira regra de ter uma jetpack, Sophie É nunca se esquecer da jetpack Ela pode ser usada em todas as situações Até para passar Desses super espinhos rolantes aqui Uh, uh, uh Davi Blocks Ainda é o rei dos hobbies É, se bem que eu morri para o laser, né? Mas Vamos lá Mais um portal Para onde ele vai levar a gente agora? Oh, Davi Mais um lugar louco Mais um lugar muito alto, Sophie Ih, eu não sei se eu estou a fim de passar por tudo isso, não É muita coisa que tem aqui Ai, esse hobby está ficando cada vez mais difícil Pois é Tudo isso é coisa de profissional Olha só Todas essas plataformas em movimento Ai, meu Deus As plataformas tem trampolim Ha, ha, ha Que maneiro E, 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 e Opa Ainda bem que eu tenho a jetpack, Sophie Eu coloquei ela no último momento Ei, Davi Para de brincar O ladrão está esperando a gente Ai, é verdade Quando a gente sair daqui Aquele cara vai estar lá fora Agora vamos lá Ai, 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 ai Como que a gente veio parar aqui, Sophie? A gente está numa mina Nossa, e esse lugar é infinito Não acaba nunca Agora passa no checkpoint E bora para um carrinho Uh, 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 uh Ah, isso daqui Eu ia falar que está indo rápido Mas ele está indo bem devagar Uou E agora acelerou Uh, uh Vai, 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 vai Olha lá Parece que a gente vai ter que clicar Clica no verde, Sophie Uh, foi Mudei de direção Cliquei, cliquei Eu acho que ele ia me jogar exatamente para a lava Uou Isso daqui está cada vez mais rápido Clica de novo E agora mais uma vez O que? De novo? Ai Isso daqui está difícil Mas olha só Parece que a gente está numa caverna de cogumelo luminoso E olha só Eu acho que é daqui que ele pega todo o dinheiro dele Ai meu Deus Tudo isso são blocos de ouro, Sophie Essa daqui Uma paita de uma mineração Nossa, deve ter muito dinheiro aqui dentro Eu vou até subir aqui com a minha jetpack Olha só para isso São barras e mais barras e mais barras E parece que eu já cheguei na saída Ah, eu já cheguei também Agora vamos pegar esse elevador, Sophie Como que a gente saiu daquela mineração E veio parar no meio da sala de estar do milionário Nossa, eu não sei como tudo aquilo cabe dentro da casa dele Fala sério Vamos olhando nessa geladeira dele, Sophie É, acho que o meu quarto é desse tamanho É enorme Ai meu Deus Ele tem uma própria cachoeira dentro de casa É, na verdade ele também tinha de lava, né Nossa, mas essa daqui está bem legal, hein Tá, é legal demais, Sophie Mas a gente tem que encontrar logo essa saída Ai, espera lá, porque tem um X aqui Olha, tem uma corda ali em cima Uou, se a gente pular Ai, espera aí que não está dando certo Sabia que era aqui, Sophie Eu só estava parado esperando você falar Aham, sei, Davi Agora temos uma chave Ih, se eu não estou enganado Eu vi um lugar para colocar essa chave Talvez seja É, por aqui eu acho que não é, Sophie Eu acho que eu achei Ah, muito bem Agora a gente coloca a chave E olha só, abrimos uma tubulação secreta Vamos lá Uhul Ai, Sophie, eu acho que eu estou vendo fantasmas Uou, e a gente está no meio de uma biblioteca Ai, meu Deus, esses fantasmas Eu acho que eles assustam quem vai roubar livro Então eu que não vou pegar nenhum livro Eu vou pegar só esses trocados aqui Porque a gente pega e não foi nada barato Ai, que medo, vamos logo sair daqui Muito medo mesmo, Sophie Inclusive, eu tenho certeza que esse fantasma vai assustar Quem não deixar o like no vídeo Então se eu fosse você Eu deixava logo esse like Eu não tenho nenhum problema com eles Ai, olha só Parece que descobrimos mais uma passagem secreta Vamos, 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 vamos Vamos Isso aqui está parecendo uma parede de escaladas Eu vi que coisa mais maneira Nossa, que alto E olha só Parece que levou para tipo um porão Ai, eu estou com medo de cair ali embaixo Então pode vir atrás de mim Que aqui é aquele lugar do começo Ai, olha só Ver se tenha mudado alguma coisa E eu já sei A gente vai colocar a chave aqui também Olha só Parece que está na hora do banho de piscina Ai, pera Que câmera é essa, Sophie? Ele está olhando para a gente Eu acho que a gente foi descoberto Ai, então a gente tem que fugir Ai, essa não Olha só a cara dele De quem vai complicar a nossa vida Cuidado O senhor Rico sabe que estamos aqui Então a gente vai ter que passar pelo laser de novo, Sophie Eu já estou vendo um botão bem aqui Ai, meu Deus Que medo, David Medo por quê, Sophie? Você não sabe nadar? Ai, medo do senhor Rico pegar a gente É, não precisou nem ele me pegar Eu mesmo já pulei no laser É, não está fácil Mas pelo menos eu voltei aqui E a porta já está aberta Uou, olha só Esse vaso é todo de ouro Ah, deve ser bem legal fazer um xixi aqui Ai, mas espera lá Ai, eu estou girando Não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Está doendo Uou, eu pensei, Sophie A gente ia cair junto com os cocôs Ainda bem que caiu uma aqui É, mas olha só Isso daqui está parecendo esgoto Ai, que nojo É, não é nada legal, Sophie Levar uma descarga Eu já achei que ia fazer uma visita para o esquema de toile Nossa, esse lugar está ficando cada vez mais estranho Ai, vem rápido, Sophie Eu acabei de descolar uma super boia para a gente Ai, David Ai, eu não acredito Eu estou indo sozinho Vai, Sophie Pega a próxima Ai, eu vou dar descarga de novo Ai, meu Deus Como que eu escuto? Vai levar a gente para essa árvore de dinheiro, Sophie Uhul, está chovendo dinheiro Ai Ai É, gente Isso que o dinheiro faz com as pessoas É toda a visão delas Sophie, eu sei que está chovendo dinheiro Tudo aqui é dinheiro Mas a gente vai ter que achar uma saída Eu não sei se você percebeu Mas a gente ainda está preso na mansão daquele maluco Ai, é verdade, David A gente tem que encontrar a saída logo Horas que eu acabei de encontrar, Sophie Aqui tem uma porta Uhul E pelo visto A gente ainda está na casa deles, Sophie Mas agora que a gente está aqui fora Podemos botar a jetpack Prontinho E fugir daqui Corre, Sophie Aquele ladrão não vai pegar a gente Uhul Vamos embora Bora, Sophie E o melhor de tudo É que além da jetpack A gente ainda tem todo aquele dinheiro Tchau, tchau, ladrão A gente nunca mais vai se ver Haha Tchau, tchau Se você quer assistir mais Aveblocks É só clicar em algum vídeo da tela E se gostou muito desse vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau 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 Tchau